Pecuária em Foco Uma fazenda centenária que guarda um cenário de preservação ambiental e uma pecuária de extrema eficiência mostrando o caminho da atividade no país Estamos na Fazenda Ressaca em Cáceres, Mato Grosso berço da seleção de alto rendimento do Nelore Grandene que completa em 2022 40 anos com um forte melhoramento genético sendo uma das maiores indústrias de touros provados do país São milhares de indivíduos superiores já comercializados e trabalhando em todos os cantos do Brasil ao longo deste tempo São 10 anos realizando o leilão Mil Touros Nelore Grandene com médias excepcionais e uma alta taxa de recompra mostrando toda a eficiência desta genética E para comemorar tudo isso eles realizarão mais um remate com todo o capricho O leilão 500 Touros Nelore Grandene dia 10 de setembro pelo Canal Rural Chamamos esse projeto nosso de uma indústria de touros Existe, eu acho que em primeiro lugar, uma determinação Você está determinado para aquilo que você tem vontade de que você gosta e colocar um objetivo e seguir esse objetivo Nós estamos esse ano fechando 40 anos 40 anos de trabalho 40 anos de busca incessante, de equipe Você tem que passar credibilidade e qualidade para o cliente senão você não se mantém no mercado Não adianta É um mix de muita paixão de muita vontade de muita qualidade, quantidade A gente tem um cuidado muito grande com esse nome Nós não podemos errar Nós não temos esse privilégio de cometer erro Não podemos errar Então a Grandene é isso A Grandene é muita qualidade é muita paixão é muito trabalho e equipe motivada para satisfazer os nossos clientes É um projeto com uma grandiosidade como é o projeto Nelore Grandene que ele cresce a cada ano não só na quantidade de animais mas na consistência genética Cabe lembrar que é um projeto que participa dos programas de melhoramento genético e tem isso como uma ferramenta dentro do processo de seleção Cabe lembrar que não é a única ferramenta nós não temos a obsessão por produzir números e sim a obsessão por produzir animais melhoradores Então as avaliações genéticas as avaliações morfológicas elas são ferramentas dentro do processo de produção E num leilão como o leilão de 500 touros é um leilão interessantíssimo em termos de oportunidades Por quê? Porque o cliente vai usufruir de 40 anos de seleção de uma seleção massal com 12 mil matrizes então de cerca de 8 a 9 mil bezerros nascidos com um trabalho de melhoramento genético realmente efetivo seguido à risca com qualidade de informação com critério de seleção e acima de tudo com pressão de seleção com um descarte bastante rigoroso Então ao cliente, ao pecuarista que vai chegar num leilão de 500 touros a primeira coisa que ele vai observar é a padronização dos animais Então isso é importantíssimo animais bem caracterizados de carcaça moderna e de muita funcionalidade E um outro aspecto importantíssimo é a variabilidade genética Serão 500 touros com uma grande gama de pedigree e o amigo vai levar para casa eu falo que o touro é a semente melhoradora da pecuária e ele vai levar para casa não só a semente melhoradora mas ele vai levar para casa a semente certificada que vai garantir que ele vai produzir um bezerro mais pesado e acima de tudo ele vai ter um potencial de produzir fêmeas de reposição de qualidade que eu considero o maior patrimônio dentro da pecuária dentro da cria que é uma fêmea que tem potencial para habilidade materna para fertilidade e isso é muito importante considerando-se que ela vai ficar de 8 a 10 anos produzindo dentro do rebanho Vamos agora para o dia 10 de setembro para o nosso leilão de 500 touros que na realidade a gente fala 500 porque criou-se uma marca 500 mas na realidade serão 650 touros como nós estamos produzindo nós temos que colocar 2 mil touros no mercado é natural que fazemos os mil touros que já está consagrado e os outros mil nós fragmentamos e você vai perceber que é uma questão de 60, 70 dias, 50 dias dos animais do primeiro leilão para o segundo leilão a qualidade é a mesma a equipe é a mesma as vacas são as mesmas o trabalho, a pressão de seleção é a mesma não vai entrar no leilão com menos de 650 quilos só para você ter uma noção animais aptos, prontos para trabalhar todos com DECA 1 e qualidade da Grandene eu já levo o silo da Grandene além de levar o silo do PMGZ, da ANCP e da Brasil com Z e no horário ainda a ser determinado nós vamos vender um touro de central um animal que está muito ranqueado no PMGZ um filho do imperador numa vaca backup mas como diz o jargão que todo mundo fala é diferente é um touro é um garrote diferente e nós estamos apostando muito nele nós vamos vender 50% foram mais de 10 mil touros já ofertados no mercado com o slogan produtividade com raça e é isso o que move o trabalho Nelore Grandene produzir com eficiência com funcionalidade e com raça convidamos nossos amigos pecuaristas para o dia 10 de setembro nosso leilão virtual pelo canal rural programa leilões para que nos acompanhem nesse evento para que podemos fazer uma grande festa com vocês anotou na agenda? o leilão é dia 10 de setembro sábado a partir das 9 horas da manhã aqui pelo canal rural para outras informações entre em contato direto com a equipe do Nelore Grandene ou então a programa leilões pecuária em foco e aí o leilão é dia 11 de setembro